Essa história de que era uma tentativa de roubo aí, quem inventou foi a suspeita ou a vítima chegou a ter tempo de falar isso também? Não, foi a investigada, a investigada que criou essa primeira situação aqui na delegacia. Ela foi ouvida aqui na delegacia e ela criou essa situação que na verdade não existiu. E lá em Aragarças, ela tentou se justificar, falou que era inocente, como é que foi essa ação? No momento da sua prisão, ela já confessou a prática do crime, ela disse que não estava mais aguentando dentro dela ter essa informação só para ela e informou como na verdade tudo aconteceu. E ela que contou que a vítima já tinha sido esfaqueada em outra ocasião? Não, testemunhas, parentes da própria vítima teriam informado que em outras ocasiões ela já teria tentado esfaquear, esfaqueado a vítima. Sabe se essa vítima foi coagida, não fala nada, foi obrigada a retomar o relacionamento? Não, a gente não tem essa informação, só tem o conhecimento que esse relacionamento era bastante conturbado.